Amor à primeira vista Passeando sem preocupação Encantado com aquele verão Time Feminino de Baseball E se surpreendeu Um olhar aconteceu E não teve jeito, se apaixonou Um sorriso lindo ele ganhou E a felicidade então chegou Foi chegando com o chapéu na mão E ela disse com o coração Oh, muito grata! O parque afundiu lá Amor ia chegar Foi inesquecível aquele verão E a felicidade E a felicidade E a felicidade